O presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, protocolou a moção 47 de 2024 onde apela aos Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que crie código de endereçamento postal, o CEP, nas estradas rurais do município de Campinas Nós temos algumas estradas do município de Campinas, na zona rural, que possuem o código de endereçamento postal Outras não, e essas que não possuem o CEP, acabam criando dificuldades para os proprietários rurais que muitas vezes possuem atividades produtivas, são empresas, precisam emitir notas fiscais e hoje, como todo sistema eletrônico, às vezes pela ausência do CEP, as pessoas não conseguem cadastrar e até emitir nota fiscal, dependendo da situação A solicitação vem dos moradores das estradas rurais, que ainda não são cadastradas pelos Correios Conforme Rossini, a ação deve facilitar o acesso a serviços, segurança, além de melhorar a logística do agronegócio Então, é um apelo que a gente faz ao presidente das empresas de Correios e Telégrafos do Brasil para que crie esse código de endereçamento postal para essas estradas que nós elencamos e que foi uma solicitação do sindicato e dos produtores rurais das cidades de Campinas que pode parecer uma coisa simples, mas é muito importante não só para chegar à correspondência, mas também permitir que eles possam cumprir as suas obrigações fiscais Então, se quiseredom, vamos fazer as suas obrigações fiscais Obrigado.